Eu tenho uma pergunta importantíssima pra vocês. Vocês estão prontas, crianças? Fala, galera! Aqui é a Nathalie, da Zedog. Eu vim falar pra vocês sobre a nova coleção. É a coleção de Bob Esponja, uma parceria incrível que a gente fez com a Nickelodeon. E assim, a pegada dessa coleção é literalmente focar nos dois melhores amigos da Fenda do Biquíni, né? Que é o Bob Esponja e o Patrick. Então a gente tem diversos produtos. Peitoras H, mesh, coleira, guia, gravata. Você pega o peitoral mesh, por exemplo, é a cara do Bob Esponja, o peitoral mesh do Patrick, é a cara do Patrick. Então assim, quem tiver uma duplinha aí de cachorro, cara, eu com certeza botaria tipo o Bob Esponja e o Patrick num e no outro pra eles serem melhores amigos da Fenda do Biquíni. E além dos acessórios, a gente tem também os brinquedos, coisa que a galera sempre pede pra gente. E não tem como a gente não fazer nesses dois personagens. É um Bob Esponja que ele é de borracha natural, então você pode levar ele pra água, ele boia, então é uma maneira pra aproveitar no calor, na praia, na piscina. O Patrick também, ele é feito de um material que é um canvas, é um tecido que pode molhar, que ele seca rápido. E ele tem uma parte que é de borracha, então você pode colocar na água também, piscina, praia. O que você quiser, a proposta desses brinquedos da coleção do Bob Esponja é justamente água, até porque eles moram na Fenda do Biquíni, eles moram debaixo do mar, então como assim, né, não punça nada na água. E lembrando que essa coleção do Bob Esponja é uma coleção especial, limitada, então corre lá no site, dá uma olhada nos produtos. E não tem só no site, tem Zinal também, tem em todos os nossos quiosques, nossas lojas. E é isso, galera, espero que vocês curtam essa coleção. A gente curtiu muito desenvolver isso pra vocês. E é isso aí, até a próxima. Ha, ha, ha!